Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Uma boa tarde pra você, agora meio-dia do dia 15 de dezembro de 2021, e espero que todos vocês estejam super bem, assim como eu também, graças a Deus. Galera, voltamos hoje com Assassin's Creed Valhalla, trazendo mais informações do jogo, mais novidades que acabaram de chegar. Antes da gente poder começar, peço pra vocês deixarem aquele like matadeiro, auxilia demais meu trabalho, não preciso esperar o vídeo acabar. Caramba, peraí, peraí, peraí. Parei, parei tudo, mano. Parei tudo. Parei tudo, que tá bonito demais. Peraí. Cara, eu acho que eu sou o único cara que para uma introdução do vídeo. Para tirar uma foto, porque tá legal, mano. Ai, caramba. Galera, vocês me odeiam, né? Eu sei, eu tô ligado. Mas peraí. Pronto, 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 pronto. Peraí. Aí, onde eu tava mesmo? Acho que era falando pra vocês, né? Se inscrever no canal. E também, galera, peço pra vocês aí que caso queiram participar do grupo de membros, você tem benefícios exclusivos, o botão tá aqui embaixo. Vai lá, só vem, mano. Pessoal. Sobe de novo, né, fia? O motivo desse vídeo é o seguinte, galera. Se entrarmos no menu principal do jogo hoje, nós temos ali uma novidade, cara. O traje, né? O conjunto, o pack do Shinobi chegou oficialmente em Assassin's Creed Valhalla. Eu tinha falado já desse conjunto pra vocês, né? Já fazia um tempo. Nós mostramos eles em antecipado através dos arquivos que o Lexars Games nos concedeu e tal. Vocês já viram, né, praticamente tudo, né? Não só a montaria, como também a ave e o traje em si, né, cara? É muito louco. Mas agora, não só o Liu que fuça nos arquivos, mas vocês também, todo mundo, pode ter o conjunto do Shinobi. O legal é que assim como o Steampunk, né, o conjunto do Shinobi tem duas variações. Olha aí. Você tem a variação vermelha, que é o Shinobi Oni, e você tem a variação azul, que era o Shinobi Noturno, né? Nós tínhamos mostrado já. Eu, particularmente, gosto mais do Noturno, mas eu sei que tem muita gente aí que curtiu o Oni também. Vem duas espadas, que uma complementa a outra, né? A gente já mostrou isso também no canal, mas vamos rever, não tem problema nenhum. E deixa eu só... Aparentemente, galera, pelo menos o que eu tinha visto na época, né? O conjunto do Shinobi, ele não tem diferença, tá? Entre eles, beleza? A gente vai comprovar isso daqui a pouquinho, mas não tem. Esse é um conjunto que eu não consigo ficar sem. Eu vou lá em pacotes, porque esse aqui é algo que eu quero. Já falei pra vocês que quando ele estivesse disponível, né, era um que eu faria questão de comprar. E tô aqui fechando isso com vocês. Mano, tá aí. O pacote do Shinobi foi pra conta. E a gente já vai dar uma olhada nele aí. Legal. Mudaram a animação da compra, né? Ficou legal. Tá, vamos lá. Agora aqui no inventário, se eu já virem qualquer item, né? Pode ver, ó. Veio os dois, ó. Vamos colocar aqui e já... Equipar todo o conjunto. Pronto. Tá aí, mano. A Cassandra Onizera. Onizera não, Chinobeira. Acho muito legal, cara. Esse traje, ele é muito legal. Se você quiser, né, usar com a máscara, de boa. E já vamos usar a arma também. Nessa mão, eu vou colocar a Jorogiri. Aumenta a chance de crítico em 10 após uma eliminação. O bônus é removido ao sofrer dano. Aumenta pra 20% quando equipado com Onimaru. E o conjunto Shinobi completo também. Então, as armas, né, são um complemento do traje. Vamos pegar a Onimaru aqui. A Onimaru é basicamente a mesma coisa. Aumenta o dano crítico em 10% após uma eliminação. O bônus é removido quando a gente sofre dano. Cara, é muito lindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, é muito lindo. Olha aí, galera. Olha o bug aí, mano. Ah, não. De novo. Eu sempre esqueço que quando eu tô nesse lugar... Galera, eu acho que a Ubisoft nunca vai corrigir isso, né, velho? Cada vez que a gente vem pra essa região e coloca o capuz, dá ruim, mano. Pera aí, já vamos arrumar aqui agora isso aqui. Olha só, galera. Que bizarro, mano. É só você sair da região que automaticamente corrige, velho. Você já fica com o capuz correto. Nossa, que animal, cara. Vamos lá, já tirar uma fotinha aqui pra fazer a thumbnail. Deixa a opinião de vocês, tá? Calil, eu curti pra caramba esse traje. Calil, eu não curti. Comenta aí, velho. Todas as opiniões são aceitáveis, tá? Eu não vou mentir pra vocês. Pirei, mano. Pirei. Achei animal demais. Olha só. Caramba, velho. E uma das coisas legais desse traje, pessoal, é que... Quer ver? Sobe aqui. Ah, nem precisa. Vamos caminhar aqui, ó. Uma das coisas bem legais desse traje é que, como vocês estão vendo, ó, não tem manto. É um capuz mesmo, caras. Entendeu? Olha só. Você não tem manto, cara. É o primeiro traje, se eu não me engano. Em que você realmente tem só um capuz. Animal, né? Se você optar por tirar a máscara... O Eivor continua com o capuz, agora mostrando o rosto. É ou não é animal? Pô, cara. Pra mim isso aqui é animal pra caramba. Pra caramba. Vamos dar uma olhada no outro traje. Saca só. Muito bonito, cara. Muito bonito. E aí? O que você acha? Na moral, mano. Eu acho picudo demais. Picudo demais. Beleza. Show, né? Bom, esse é o traje novo que está disponível no jogo pra todo mundo comprar, né? Por 2 mil relics. É aquela coisa. Você pode comprar ou, caso você não tenha o relics, você espera sair na loja do Reda. Como eu falei, ultimamente a loja do Reda tem estado bem sacana. Tem estado bem difícil, na verdade. Mas a gente viu que hoje chegou uns negócios bons lá. Duas peças de traje legal. Bom, se você tiver paciência, é capaz que você encontre todas as peças desse traje lá também. Outro detalhe que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Pera aí. Sai aqui. Outro detalhe que eu queria mostrar pra vocês é aqui na Ubisoft Connect, cara. Você tem novos itens exclusivos pra poder estar pegando lá com a moeda da Ubisoft, beleza? Provavelmente você já viu isso aqui, mas caso não, né? Tá aí, mano. Deixa eu mostrar. O primeiro item é a Lâmina Astral, galera. Vocês se lembram dela? Eu mostrei pra vocês aqui em vídeo já no canal que a Lâmina Astral é a outra arma desenvolvida, né? Desenhada pela equipe da Mentors Guild, tá? Na qual está disponível pra todo mundo. Na época, né? Estava disponível só pra galera da Mentors Guild, mas agora não. Agora tá disponível pra você também. Com, se eu não me engano, por 100 moedas, você consegue resgatar. Fora que você tem agora também o pacote naval, o Adrastea, né? Que é o pacote da Cassandra pra homenagear, vai. O conteúdo novo, o crossover, né? Por 60 moedas você resgata. E também, gratuitamente, você pode estar resgatando as novas tatuagens. Logo da Ubisoft. Logo da Ubisoft 35 anos de aniversário. Logo clássico. Ah não, esse aqui, ó. Também é de 35 anos. E aí tem mais um. Que é o clássico. Já resgatei tudo. Se vocês ainda não resgataram, vai lá. O único que tá custando, né? Na verdade, é a Lâmina e também o Dracar. Mas, cara, dá uma olhada. A Lâmina é essa daqui. Lâmina Astral. Aumenta o dano crítico após uma esquiva. Então você tem um boost, né? De dano crítico cada vez que você usa a esquiva no jogo. Eu vou escolher ela aqui. Pra poder mostrar pra vocês. Nossa, matei um inocente. Matei um inocente. Foi mal, foi mal, foi mal. Ó. Quer ver? Deixa eu fazer um esquema aqui. Pronto. Olha ela aí. Bacana, né? Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, né? O conteúdo de hoje. Lembrem-se que tudo isso que eu mostrei pra vocês, né? Na verdade, no quesito do traje. Você consegue sim no Reda, caso você não queira gastar. Se você tiver bastante coisa... Eita, pega. Quem que chegou aí? Quem foi? Sei lá. Que doideira aí. Né? A cara de braba da mulher. Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Fiquem com Deus.